Na Escócia, foram interrompidas até ao amanhecer as operações de busca dos tripulantes de um cargueiro que foi encontrado quase submerso. Oito pessoas estão desaparecidas. A embarcação foi detectada por um ferry que passou por perto do local do naufrágio e deu o alerta. O barco de carga originário do chip carregava cimento com destino a Inglaterra. Contactada pela Euronews, uma das responsáveis de uma associação de resgate e salvamento que está a participar nas operações, explicou que as buscas estão a ser feitas numa área de 200 milhas náuticas quadradas. Ao largo de Pentland Firth, são procurados sinais dos tripulantes ou qualquer outro vestígio do barco. Mas o maior problema é que está muito frio e qualquer pessoa que caísse ao mar nestas condições rapidamente iria sofrer os efeitos. Nas operações de resgate estão a participar quatro barcos, dois helicópteros, para além de outras embarcações que se disponibilizaram para colaborar. Nesta altura, o barco de carga com 83 metros de comprimento está totalmente afundado. Quem viajava no ferry que deu o alerta para o naufrágio lembra que primeiro avistaram um enorme volto no mar e depois perceberam que era um barco a afundar. Depois passaram muito perto para perceber se havia sobreviventes, mas não viram nada. Uma outra passageira do ferry explicou que as equipas de salvamento foram muito rápidas a chegar, mas mesmo assim não conseguiram encontrar a tripulação. Mas não tinha signo de nenhum sobreviventes nesse momento, então, sim, é muito triste.